Nós vamos falar com o Tiago Mello para trazer detalhes para nós sobre o caso do homem que foi, durante 14 anos, extorquiu a própria mãe. É um absurdo que Tiago Mello traz em detalhes para nós aqui no nosso Jornal do Piauí. Perdoe-me, Tiago Mello. Boa tarde para você, Tiago. Olá, senhor Joelson. Boa tarde novamente a você e a todos que nos assistem. Não é nem tão jovem esse rapaz. Ele tem 52 anos de idade, se chama Oswaldo Monteiro da Costa e foi preso ontem no município de Nazária, onde estava escondido. O Ministério Público ofereceu denúncia contra ele pelo crime de extorsão ainda em 2009, mas desde então ele não foi localizado e a tramitação, o andamento desse processo estava suspensa desde então. Consta na denúncia do Ministério Público que entre os anos de 1994 até o ano de 2008, portanto no intervalo de 16 anos, de 14 anos, perdão, esse rapaz, ele teve extorquindo a mãe dele. Sempre que precisava de dinheiro, ele procurava a casa da mãe que ficava no município de União e prometia a ela matar o companheiro, que não era o pai dele, era o padrasto, o companheiro dela, prometia matá-lo se ela não lhe desse dinheiro. Nós conversamos com o delegado Matheus Anata, gerente de policiamento especializado sobre esse tema. Ouça o que ele diz. Do ano de 1994 até 2008, praticamente 14 anos, o Oswaldo, o acusado, vinha praticando violência física através do emprego de arma e violência psicológica, através de ameaças contra sua genitora, que é idosa, com o intuito de conseguir vantagem econômica, que seria dinheiro. Ele ameaçava a mãe dele e essas ameaças tinham o tom de, onde ele dizia que iria matar o seu padrasto, caso a mãe dele, caso a sua genitora não desse sacotinho em dinheiro. Então a sua genitora era obrigada a dar sacotinho em dinheiro, ela se mudou da cidade de Nazária, vindo para a Teresina justamente para se furtar do seu filho, do seu filho Oswaldo. E aqui na cidade de Terezina ele continuava praticando essa extorsão. Na data de ontem nós conseguimos efetuar a prisão juntamente com a delegacia de Nazário, o delegado Gilberto e sua equipe. E esse investigado que tem mais ou menos 54 anos já se encontra à disposição da justiça. Bom, a justiça, portanto, deve ser comunicada agora que ele se encontra preso, a prisão preventiva cumprida e, portanto, será dado andamento ao processo com o respectivo julgamento que estava pendente em função dele estar fugido. O detalhe é que esse rapaz, no ano de 2016, portanto, pouco mais de dois anos, ele cometeu um outro crime, uma tentativa de homicídio também com uma faca. Aconteceu na avenida Henriual de Carvalho, dentro de um ônibus onde ele fazia deslocamento. A vítima foi o motorista desse veículo do transporte coletivo. Em relação a esse processo, a essa ocorrência, a essa tentativa de homicídio, o processo está em andamento. Ainda não há julgamento, sentença para o investigado e nem prisão decretada acerca desse caso. João Elson. Tá certo, Tiago Melo. Olha, hoje de manhã na Rádio Cidade Verde, eu estava apresentando o programa com o Fenelon Rocha, lá no Acorda Piauí, Fenelon, e a gente falava a respeito do policial, que a polícia já tem poucos policiais, e tem alguns policiais que estão fazendo serviço para a bandidagem. É, está trabalhando do outro lado, né, com a história do 2 a 0. A polícia perde um contingente e a bandidagem ganha também um. É, então o camarada que era para trabalhar em favor da lei, está trabalhando contra a lei, portanto, dando 2 a 0 para o bandido. Agora, tem esse áudio que nós mostramos ontem no Jornal do Piauí, do policial, informação que o Tiago Melo trouxe para nós ontem, que mostra o envolvimento de um policial com o caso de roubo à casa de um empresário. E esse está sendo utilizado pela polícia, ele é policial militar, e a investigação policial está indicando que ele levou o dinheiro do crime a partir desse áudio, desse diálogo, que relata acordos feitos em torno de um roubo de supostamente 280 mil reais da casa do empresário. Vamos ouvir o áudio. É demais, parceiro. É por isso que está dando aí merda esse negócio aí, esses comentários aí. Esse comentário é muito pai, cara. Esse aí não é comentário para estar falando, não. Porque eu faço o meu negócio, faço o meu negócio limpo, entendeu? Então essa história aí está rolando, já estou sabendo, entendeu? Não vai dar certo, não, porque eu vou passar para os caras lá e aí os caras vão resolver o problema. Parece que teve um cabueta aí que estava no meio, que até é um parceiro policial, entendeu? Que ele era para estar no meio, entendeu? Surgiu essa história de 280 mil e os caras lá que fizeram o evento disseram para mim que foi 65 mil e não deram para ele não sentar porque ele não fez nada. E ele foi por trás lá falar para o Lima, dizer que eu tinha andado a fita e tal. Eu vou até dar uma puxada, eu vou lá até em cima do Lima. Eu ainda não fui porque eu estou só esperando meu irmão, entendeu? Eu estou sabendo também que foi 280 mil, meu irmão também falou. Agora eu só ganhei 10 mil como eu lhe falei. Eu não tenho precisão de 100 não, pô. Esse homem é policial. Joga limpo, né? Joga limpo, ele está dizendo aí que joga limpo. E tem um novo tipo de evento. É, evento que ele chama aí, é o crime. É o crime. Bom, ele foi preso durante a operação carga. Tiago Mello, são dois casos diferentes, o roubo de carga e o assalto aí à casa do empresário, mas Tiago Mello, ele segue preso, a polícia pretende indiciá-lo, Tiago? Detalhe, Joel, desse áudio aí, deixa claro, ele fala que ia tomar satisfação com um homem chamado Lima, que andava espalhando, que ele tinha participação, andava passando informações privilegiadas aos criminosos que cometeram o crime. Lima é a vítima, viu? É o comerciante que teve o dinheiro levado de dentro da própria casa. E o detalhe, policial seria de acordo com que nós apuramos vizinho do comerciante vítima. Daí, a estranheza da polícia poderia ser esse policial que repassou informações privilegiadas aos que cometeram os assaltos. Nós procuramos a corrigiria da polícia militar para saber como anda esse inquérito que deveria ter sido aberto, pelo menos vou usar o verbo nesse tempo, deveria ter sido aberto. É para apurar essa conduta do policial. Nós conversamos com o major Marcelo Barros, da comunicação da polícia militar do Piauí, e até agora ele não nos deu retorno, confirmando a nossa produção, se esse inquérito para investigar esse assalto de R$ 280 mil realmente foi aberto. Em relação à operação com cargas, culminou na prisão do militar, uma investigação do grupo de repressão ao crime organizado. O major ressaltou que a polícia militar está abrindo um inquérito para apurar a conduta do policial militar, que tem um prazo de 40 dias, que pode ser prorrogado por mais 20 dias para fazer essa apuração. E o major ressaltou ainda que, paralelamente a essa investigação, pode ser aberto um outro procedimento para avaliar se o policial tem condições de permanecer na corporação após todos esses fatos e denúncias imputados a ele. João Elson